Essa nova onda que está tendo de ataque sobre palhaços, que pessoas estão se vestindo de palhaço para assustar várias pessoas na rua nos Estados Unidos, isso está virando uma febre aqui no Brasil também. Só que eu vi uma notícia que me deixou até triste, um cara foi se vestir de palhaço para tentar brincar, assustar o pessoal da rua e veio um morador que era policial, sacou a arma e deu vários tiros no cara e ele estava querendo brincar e isso foi muito triste mesmo. Isso aconteceu aqui no Brasil, o Estado não me lembrou certo se foi em Minas ou Espírito Santo, mas está essa notícia passando toda hora na TV, creio que também no YouTube vai ter essa notícia para você poder estar comprovando e vendo também como foi a informação mais precisa do que aconteceu. Nos Estados Unidos várias pessoas estão muito assustadas, tem pessoas que vão vestido de palhaço tentar arrombar a casa dos outros com faca na mão, isso está se tornando um estado de calamidade. Muitas pessoas que têm medo de palhaço estão em pânico, não estão nem mais saindo para ir trabalhar, só para você ter noção do que está acontecendo a nível não só de Brasil, mas mundial também. Isso é uma coisa muito triste porque os palhaços remetem à alegria, à felicidade. Quem não curte ir no circo e ver o palhaço, curte as brincadeiras, mas tem várias pessoas que estão usando máscaras de palhaços assassinos, palhaços de filmes de terror como alguns e você fica sem saber o que vai acontecer, se é uma pessoa mesmo que está querendo brincar, se é um bandido que vai te assaltar ou se for uma menina pode ser estuprada. Então assim, quem for tentar brincar com esse negócio de palhaço, vestir de palhaço para dar medo nos outros, toma cuidado, porque o negócio é muito sério. E aqui no Brasil eu quero que seja mais sério ainda, porque as pessoas aqui matam mesmo. Então assim, muito cuidado e juízo. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, se você tem medo de palhaço ou alguma outra coisa. Tchau, até o próximo.